A flor que vem me lembra, a flor que é quase igual A flor que muito pensa, a flor que fecha o sol Parece a mesma flor, só muda o coração Quando o cio nem são, a flor que inspirou a canção O programa Por Aí veio até o Centro de Acolhimento ao Morador de Rua que completa hoje 4 anos de existência aqui na cidade de Indaiatuba. Acompanhe a matéria. Os trabalhos realizados na Comunidade Terapêutica Farol são desenvolvidos em parceria com a Secretaria de Bem-Estar Social e objetivam resgatar a integridade do ser humano e oferecer a oportunidade de reintegrá-lo à sociedade. Funciona como alojamento para os moradores de rua do município, atende homens e mulheres em situação de vulnerabilidade social e realiza a desintoxicação, apoio psicossocial, tratamento e reinserção social dos pacientes. Bom, eu vou conversar um pouquinho com o João. O João é monitor aqui da Comunidade Farol. E, João, na verdade, um dia você já se viu nessa posição dos moradores de rua que vêm para cá, que o Farol acolhe. Como que é para você? Como que você vê esse trabalho da Comunidade Farol para essas pessoas? É uma luz, né? Eu tenho comigo, né? Eu digo sempre para eles. Eu passo aquilo que eu vivi porque todo testemunho só é válido quando você viveu ele, né? Você ter teoria, você ter teoria não adianta nada, você tem que ter a prática. Ficar como eles ficaram, como eu já fiquei, fiquei na rua. Ali na rua você está vulnerável a tudo. A droga, a álcool, a prostituição, a quem sabe talvez roubar, ou morrer, matar muito fácil, porque todo mundo doido, né? Drogado, bêbado, você não sabe ao certo. Então eu vejo como uma luz, né? João, porque, na verdade, às vezes, esses moradores de rua, eles sofrem muito preconceito, né? Porque a gente olha assim, às vezes a gente não sabe o que realmente aquela pessoa está passando. Tem pessoas que acham, ah, eles não trabalham porque não querem, mas eu acho que é uma coisa muito difícil, assim, para quem passa, né? Fica difícil como é que ele vai entregar um currículo se ele não tem endereço. Como que ele vai arrumar um trabalho, ele vai para o trabalho, ele vai ficar onde se... Nos primeiros meses até ele receber um pagamento, ele se estabilizar para poder ter um lugar para ele ficar. Então o farol é isso, o farol é uma luz que dá orientação, né? Se alguém perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão Debaixo do braço Em qualquer skin Eu paro Em qualquer botiquim Eu entro Se houver motivo É mais um samba que eu faço Hoje nós estamos aqui na comunidade farol com o Elton, que é o presidente aqui da entidade, e que na verdade vocês estão comemorando quatro anos aqui na cidade de Indetuba, né Elton? Conta um pouquinho para a gente. É, justamente isso. Hoje nós estamos celebrando, né? Comemorando aí o quarto aniversário de fundação da comunidade. Então por isso nós nos reunimos hoje para fazer esse evento, fazer esse almoço, que além da gente estar celebrando, comemorando o aniversário, nós também estamos fazendo esse almoço beneficente, que é para arrecadar fundo para a manutenção da nossa comunidade. Como surgiu essa iniciativa? Na verdade era um grupo de pessoas que vocês se preocupavam com os moradores de rua e vocês resolveram formar essa comunidade para estar dando uma assistência para essas pessoas. Como surgiu essa iniciativa? É, uma iniciativa, eu sempre digo que essa comunidade, primeiro ela nasceu no coração de Deus, né? Deus sonhou que esses nossos irmãos menos favorecidos, que viviam na rua, que eles precisavam de um lar para morar. E a partir disso aí, o coração das pessoas foi tocado, foi movido para que a gente fundasse essa comunidade. E aí nós nos reunimos, um grupo, né? E nós fundamos a comunidade e hoje nós estamos aqui, nós temos uma diretoria, né? Que estamos trabalhando em prol dos nossos irmãos menos favorecidos. Você estava me dizendo que aqui vocês têm capacidade para atender 30 pessoas e que vocês, além de dar toda assistência, condições de moradia, vocês acabam ajudando, né? Essa pessoa. Como que funciona? É, eu sempre digo para eles que é o seguinte, quando nós trazemos uma pessoa, um morador que está na rua aqui para a comunidade, a partir do momento que ele chega aqui na comunidade, ele é acolhido com muito carinho. E ele deixa de ser chamado um morador de rua. Aqui ele é um cidadão. Se ele não tem documento, nós providenciamos toda a documentação dele. E aqui nós temos uma equipe técnica de psicólogo, assistente social, os monitores, agente comunitário. Nós somos uma equipe que nós trabalhamos. Então, a partir do momento que ele entra, ele deixa de ser morador de rua. Aqui ele tem o endereço, tem identidade e tem moradia fixa. Como que vocês avaliam assim se ele já tem condições de estar saindo daqui? Como que é isso? Isso aqui é um trabalho lento. É um trabalho que ele chegando aqui, ele não tem tempo para sair. É claro que nós vamos trabalhar ele, para ele estar reinserindo na sociedade o mais breve possível e voltando para a família. Mas nós estamos, não tem um tempo determinado. Nós temos pessoas aqui que estão conosco aí praticamente desde a fundação. E outros que já voltaram para suas casas. Mas o objetivo nosso é que ele saia daqui restaurado. Teu olho que brilha e não para, tuas mãos de fazer tudo e até, a vida que chamo de minha, neguinha, te encontro na fé. Aqui vocês podem contar com o apoio da prefeitura. Mas e aquelas pessoas que estão em casa, que estão assistindo o programa e que gostariam de colaborar com a comunidade farol? É justamente, nós somos uma ONG não governamental. Mas nós temos uma parceria com o poder público, a prefeitura que nos ajuda, que é só um parceiro nosso que trabalhamos juntos. Agora, a sociedade é importante. Porque um trabalho desse aqui, sem a participação da comunidade, da sociedade, é impossível. Então nós estamos aí convocando toda a sociedade para estar nos ajudando com donativos, com alimentação. Tudo aquilo que a gente necessita para viver numa casa, nós precisamos aqui. Qual é o que vocês mais precisam aqui, na verdade? Na verdade, alimentação. Porque como nós temos 30 moradores que estão conosco, nós servimos 5 refeições por dia. Então dá um total de 150 refeições. Então você vê que nós precisamos de muita alimentação. Porque é um trabalho constante. Não tem como não ter. Porque a pessoa, ele vem para cá, ele vem totalmente debilitado, morando na rua, dormindo no relento. Ele não alimenta direito, então ele está totalmente debilitado. Então o que nós fazemos? A primeira providência nossa é restaurar ele na sua parte física. Porque ele tendo a parte física restaurada, automaticamente o raciocínio dele melhora. Ou então aquelas pessoas que quiserem ajudar, quiserem colaborar. Nosso telefone é 3875-1020. Quem quiser entrar em contato conosco, é só ligar nesse número e sempre tem uma secretária aí para estar atendendo vocês. É isso aí, Elton. Obrigada. E colabore você também. Comunidade Farol, endereço e telefone aqui na telinha para você. Um momento, qualquer lugar, um acontecimento, qualquer horário, um pressentimento. Um certo olhar, um certo envolvimento. E tudo veio acontecer. Um sorriso, qualquer lugar, inferno ou paraíso. Qualquer horário e eu só penso nisso. Um certo olhar e o piso movidiço. Eu tudo pude antever.